E a Receita Federal apreendeu em Foz do Iguaçu mais de 11 milhões de dólares em mercadorias importadas irregularmente no mês passado, no mês de março. As apreensões são resultado da operação Fronteira Blindada, que já permitiu retirar de circulação esse ano mais de 32 milhões de dólares em mercadorias importadas irregularmente. Os produtos que apresentaram maior crescimento percentual em comparação com março do ano passado foram mídia ótica gravada e relógios. Em valores absolutos, os veículos foram o item que somaram o maior valor em apreensões.